Música Boa noite a todos e a todas, é com satisfação que estou aqui nesse falanque defendendo tudo aquilo que o PT tem feito por esta cidade ainda na época quando o saudoso Lacerda foi secretário de educação muito contribuiu para a administração dessa cidade e aí aproveitando também o trabalho que já desenvolvo como jovem como coordenador de um projeto importante que desenvolve na educação e atende 200 pessoas é que estou colocando o meu nome à disposição do partido como candidato a vereador quero também citar aqui a importância do mandato do PT para essas construções, também apoiando Toninho para prefeito, Sandro para vice e também valorizando o trabalho que está sendo desenvolvido pela prefeita Lidiane do PMN que também integra a nossa coligação deixo o meu nome à disposição de todos e quero contar com todos vocês para fazer diferente, para mostrar que é possível também a juventude na política areia branquense muito obrigado e boa noite a todos e aí e aí Amém.